Como título da vossa associação, vocês escolheram o nome A Quem Bater Será Aberta. O que significam essas palavras para a vida de vocês? São aplicadas também a minha vida, porque todas as pessoas que eu encontro de qualquer gênero, de qualquer classe social, devem encontrar sempre a porta aberta, principalmente a do coração, que é a mais importante, e depois no campo material para suas necessidades. O mais importante, sobretudo, é aprender a escutar o outro. Você falou de perdão. Gostaria de te perguntar, você conseguiu perdoar, mas para outros parece uma loucura. Onde você encontrou forças? Não fui eu a perdoar. É algo que gosto de explicar. Não é que uma pessoa se senta e diz, eu perdoo. É algo que nasce de dentro, impulsionada por Cristo em cada um de nós. O tema deste ano, aquilo de natural, que nos faz desejar coisas grandes, é o coração. Eu creio que devemos pensar no coração como o lugar onde Cristo mora em mim. Este é o verdadeiro sentido deste meeting, aplicar no cotidiano da vida de cada um de nós. Cada um consegue. Cada um consegue. E também eu, que sou uma pequena criatura. Consigo fazer grandes coisas. Almejar coisas grandes. Grandes porque nos impulsionam a fazer coisas para as quais fomos feitos. Fomos feitos para voar alto. É ele que nos faz capazes disto. Então esta dor e este sofrimento não são um limite para desejar coisas grandes? Não. É como se fosse um pico onde se salta com uma asa delta e se começa a voar nas alturas. Tudo isso foi como um trampolino. Obrigado. Obrigado.